Se tem um jogo que eu tô gostando muito de jogar, assim como Free Fire, é o On State. On State é o primeiro jogo RP Mobile Online com mundo aberto bem semelhante ao GTA RP. No On State você vai tá conseguindo jogar e interagir com diversos jogadores, viver a vida do crime e até mesmo trabalhar na polícia. A imaginação é o limite. E além do mais, o jogo foi otimizado pra rodar em qualquer aparelho. Ou seja, se você tiver um J2, você vai tá conseguindo jogar o On State. Além de que ele roda tanto em Android quanto em iOS. Sabe o melhor de tudo, On State ele é totalmente grátis e sem aqueles anúncios irritantes que você vê em outros jogos por aí. Então baixe o On State, agora mesmo eu vou tá deixando o link aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então você vai lá, entra, faz o download e coloca o meu código pra tá ganhando aí um presente logo de cara. Então já entra aí no link, baixa o On State e vem se divertir comigo. Os meus highlights antigos. Tem esse daqui ó. Pô, essa jogada foi pica tá? Ó, pega a visão. Mas se tivesse um ligado, Fabinho. Calma, ó o direito autoral. Ó, deitada. Plau! Ó o efeito. Eita peste. Efeito de cria, moleque. Não, voltei. Voltei. Esse efeito aqui merece replay. Eu vou dar replay com música. Cadê? Qual que era o highlight aqui? Aqui ó. NTC Bizão, na época da NTC. Esse menorzinho aqui era brabo. Ó, só lata. Aqui, ó, ó. Tá sem áudio, né? Caralho, tá sem áudio, mano. Calma, vou ter que voltar de novo. Relaxa, chat. Agora vocês vão ouvir. É porque eu tiro áudio, pô. Tá ligado? Aí eu chego, ó. Pulo, câmera lenta. Vara, minha nossa senhora. Se liga. Eu não tinha lembrado da levantada, meu parceiro. Ó. Pega a visão. Não, isso daqui foi um highlight de alto nível pra aquela época. Plau, grudou na cabeça. Regedit. Na época nem tinha regedit, ó. Deitadinha de milhões. Mas Plau, olha a levantada. Plau, na cara. Ô, louco. Que isso, irmão? Isso é um highlight de respeito. Calma aí, meu irmão. Deixa eu... Não, quero ver a reação de vocês, rapaziada. Comenta mito aí. Comenta mito aí que isso daqui foi uma jogada de outro patamar. Eu queria achar o highlight de Alp, mas eu acho que eu não postei no Insta, velho. Aqui, isso daqui é top. Eu matando... Esse daqui eu acho que foi o Black que eu matei. Freitas. Ó o Rush, ó o Rush. Caralho, roupinha do pai. Ó lá, ó lá, ó. Aqui eu acho que era o Maxwell. Maxwell, o Raipa... Ó lá, ó. Black. Respeita, tá? Dei até zoom. Viraram o highlight. Aqui é o Lzinho, se eu não me engano. Toma, na época da Game Over. Pega o doido. Ó o Baquiseira. Vai, Baquiseira. Plau! Baquibuteco, mané. Amassado. Na época eu não tinha verificado. Mas o que que acontece? Essas salas, elas eram todas, tipo... É como se fosse sala personalizada. Então era realmente a galera jogando ali, tipo... Pessoal que jogava competitivo. Que era o Black, o Lzinho, Maxwell. O Black Maxwell, ele era mobile. Ele era mobile, moleque. Brabíssimo, mané. O cara era brabíssimo. Que isso? Isso é um vídeo também, né? Por que que tem uma foto minha? E aí, oi, oi, oi. Moleque, que aflição, mano. O cara doido pra ver o highlight câmera lenta que não sai nunca. O boneco, pô, low motion pra sempre, velho. Era eu que editava esses vídeos aqui, mano. Pô, não achei o da Alpe, não, rapaziada. Dá uma foto com o gato. Brabíssimo. Ele veio aqui na minha cidade, né? Ilha Bela se hospedou ali no deck do periquê. Minha cidade toda foi atrás desse cara. Toda, toda, toda. Naquela época do... Rapaz. Pai brotou também. A cara de acabado. Ave Maria. Enquanto a lata, a chacoalha... É, chat, eu não postei aqui, não. Mano, essa aqui é pica. Eu vou mostrar a última pra vocês. A última. Ó. Quem lembra disso daqui? Ó, pega a visão. Tranquei o cara com o carro. Se liga o nível de gameplay lá em 2019. Eu fui na intenção. Tranquei o cara com o carro. Tanto é que eu explodi o carro. Vocês falam, ah, foi sem querer. Não foi, não. Eu explodi o carro pra ele não sair, ó. Ó, ó. Pega agora. Botei a mina. Pra quê? Se ele sair pela janela, ele morre pra mina. Mano, eu tampei a porta com o carro. Eu botei mina na janela. E aí, ó o que eu faço. Derrubei um. Pega o doido. Bugadão da peste. Rapaziada, isso daqui foi histórico, mano. Tanto é que esse clipe saiu em um monte de lugar. Várias páginas famosas na época postaram. Porque foi muito insano o que eu fiz, irmão. Tipo, naquela época, esse nível aqui de estratégia era absurdo. Pô, o cara chega igual um psicopata. Dropa o carro na porta. Estoura o carro. Tranca a porta. Bota a mina na janela. Se sair, morre. Aí o palhação saiu. E o último que sobrou lá, coitado. Tomou granada bugada. Olha lá. Ele se trancou. Eu vi que ele se trancou. E eu taquei mais no gelo dele. Levantou. Eu sabia que ele ia levantar. Pela parede dava pra levantar ainda naquela época. Também, né? Aí eu já peguei essa visão e já derrubei de novo. Olha lá. Plau. Toma. E os caras de guilda, tá? Se pá, isso daqui era um x-treino ainda. Eu não lembro. Mano. Eu era sinistro jogando esse jogo nessa época. Eu só não tinha reconhecimento. Mas eu era brabíssimo. Mas é isso, rapaziada. Ah, não. Esse eu tenho que mostrar. Não, não. Último, último. Esse eu tenho que mostrar. Isso daqui é história, tá? O level up. Level up na época começou a me seguir. Vagabundo. Parou de me seguir depois. Falo mesmo. Falo que eu não sou baú. Ele viu essa jogada, me seguiu. Tá ligado? Curtiu. E depois parou de me seguir, mano. Desumilde. Ó, se liga. Parece até sala personalizada. Mas era ranqueada. Freitione, tá? Vou botar a música, senão eu tomo famoso. Ó o tanto de boneco, ó. Stain Punk e os caras aí. Mano, vocês viram a jaqueta azul? Se liga. A jaqueta azul do cara. O cara com a jaqueta elite, mano. A roupa mais rara do jogo, de todos os tempos, ó. Só pro player lá na frente, tá vendo? Só pro player, meu parceiro. Ó o que eu faço. Ó o que o Freitione, a máquina faz. Peguei uma N94 e um sonho. Plau. Plau. Não encaixou. Um de vida. Falei, morri. Morri nada. Toma na lata. Plau. Peito. Toma na lata. Freitione. Ruxa não. Toma. Bocão. Play. Derrubei dois lá atrás. Foi dois aí. Três. Já levei uma squad. Entendeu? Vocês pensam que acabou? Acabou nada. Aqui, ó. Bugadão de mira. Peguei a visão do cara lá atrás. Que lata, meu amigo. Que lata. O cara da Los Grandes. Se pá, essa porra que era o X-Train também. Toma. Vral. Vocês pensam que eu virei jogador de solo versus squad agora? Na cadeia, irmão. O pai quebrava desde dois mil e quê? Dois mil e dezenove. Respeita a minha história, rapaz. Respeita. Respect of my history. I am Freitones, né, vida? Tá de brincadeira? Acabou que eu não achei. Eu me empolguei aqui, mas eu não achei o highlight que eu tava procurando, né, chat? Que era o da Alpi lá. No mapa de noite. Pô, essa época era da hora demais, velho. Essa época era... Ficou até empolgado falando disso. Nossa, mano. Eu era pra estar estourado, velho. Eu fazia uns bagulho absurdos naquela época. Ninguém olhava pra mim. Ninguém sabia quem era eu. Ninguém olhou. Ninguém olhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí